E o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a lei que garante o envio direto de 60 bilhões de reais de ajuda a estados e municípios para combater os efeitos da pandemia. O repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios significa dinheiro direto na conta. Os valores serão divididos em quatro parcelas mensais e iguais. Dez bilhões de reais serão direcionados exclusivamente para ações de saúde e assistência social. Os outros 50 bilhões de reais serão destinados à compensação pela queda de arrecadação de estados e municípios. Em nota, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirma que a sanção do projeto, abre aspas, representa uma vitória do diálogo e da construção coletiva. O apoio aos estados e municípios chega em um momento crucial de paralisação das atividades econômicas e queda vertiginosa da arrecadação. Entendemos que a ajuda não é a ideal, mas a possível, fecha aspas. A Confederação Nacional dos Municípios reforça que os recursos precisam estar disponíveis o mais rápido possível. Ele é importante, claro que sim, para que os municípios possam usar conforme a necessidade de cada gestão do Brasil. Então, eu espero que a gente possa ter esses recursos distribuídos ou mais rapidamente para cada município do Brasil. E para este economista, o socorro precisa estar aliado à retomada da economia. Se a economia não voltar a ter uma atividade mais ativa, a arrecadação vai continuar muito baixa e não tem socorro suficiente para os estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro vetou quatro trechos do texto original. O pagamento de aumento para servidores públicos até dezembro de 2021, a suspensão do pagamento de empréstimos com organismos internacionais, o adiamento de dívidas dos municípios com a Previdência e o prazo de validade, a suspensão do prazo de validade de concursos públicos já homologados, que com o veto, esse prazo continua valendo. Obrigado.